Tá ligado no Durã, né? Aquele amigo que saiu no papel, tá ligado? Vou cantar, é só O, o, o Durã é brabo Um meijinho de boba já entregou o carro O que foi em casa e ficou cantado Todo dia de semana escaldado O Durã é brabo Um meijinho de boba já entregou o carro O que foi em casa e ficou cantado Todo dia de semana escaldado O Durã é brabo Um meijinho de boba já entregou o carro O Durã não se mete Varinha do teu porra, que maluquete Varinha do teu porra, que maluquete O Durã é brabo Um meijinho de boba já entregou o carro Um meijinho de boba já entregou o carro Fala de maquia Demora dois P do D&D Tu é foda, hein, moleque O Durã é brabo Um meijinho de boba já entregou o carro O que foi em casa e ficou cantado Todo dia de semana escaldado O Durã é brabo Um meijinho de boba já entregou o carro O que foi em casa e ficou cantado Todo dia de semana escaldado Varinha do maior sete Todo dia de semana escaldado O Que foi ce contra o trabalho